Olá, pessoal! No vídeo de hoje vou ensinar vocês a fechar a parte de cima da arca No canal Uma História e Uma Ideia da minha amiga Erlene Names Ela ensina a fazer essa arca rapidinho Feita com caixinha de papelão Você pode estar fazendo ela em 10 minutinhos apenas Se você não quiser pintar, essa daqui por exemplo Eu coloquei as escritas pelo lado de dentro Desmontei a caixa, montei lá novamente E a escrita ficou pelo lado de dentro Olha que bacana! Se você não tem tinta para pintar, essa é uma ótima opção Mas eu quero ensinar aqui a fechar a parte de cima Porque no canal dela não explica como fechar a parte de cima E eu tive dificuldade quando fui fazer a minha arca Então só vou passar esse passo a passo para vocês de como fazer E vão no canal dela para saber certinho Onde fazer os recortes, como fazer as dobraduras, como fazer a portinha da arca Certo? Para fechar a parte de cima você vai precisar de dois pedacinhos de velcro A parte áspera Cola esses pedacinhos com cola quente E para fechar a parte de cima Eu tenho aqui feltro Você vai pegar duas tirinhas de feltro Coloca essas tirinhas aqui posicionadas Centraliza aqui bem para as duas ficarem na mesma altura Vire a caixinha E olha que legal! Se você achar que essa tirinha aqui está muito grande Você pode diminuir ela Eu vou fazer isso Prontinho Agora vou virar aqui do outro lado Eu estava gravando a parte Colando aqui as tirinhas de feltro E meu celular parou de gravar Eu não percebi Mas depois que as tiras estiverem coladas Você espera secar Segura bem Pressiona bem Para que ela não se solte E olha que bacana Se você achar que está meio largo Que está frouxo Ou que às vezes está um pouquinho torto aqui É só você abrir ela E arrumar Gente, fica bem resistente E ela não solta Eu gostei muito dessa dica É uma dica fácil e simples Olha só essa parte aqui do feltro Quase nem aparece Que eu encontrei um feltro Quase da cor da caixa E ficou assim bem discreto Parecendo um detalhezinho em cima da caixa Na hora que você estiver contando a história Na parte ali onde Noé constrói a arca Você pode estar oferecendo às crianças Ferramentas Eu tenho essas aqui em MDF Mas você também pode estar Dando a elas aquelas ferramentas de plástico Elas então vão ajudar Noé A construir a arca Imagina você fazer uma arca Bem grandona Onde as crianças Podem ser os próprios animais Você pode então Estar fazendo máscara Para cada uma das crianças Faz uma portinha grande E elas podem estar Entrando dentro da arca Imagina Essa história nunca vai sair Da cabecinha delas Você pode estar confeccionando Uma arca para cada criança Já que o material é de graça Não vai ter custo nenhum Dê para cada criança Uma arca dessa Peça para os pais Providenciar bichinhos A maioria das crianças Já tem esses bichinhos em casa Para brincar Eles já tendo os bichinhos Já é bem mais fácil De eles aprenderem mais ainda Sobre a história da arca de Noé Fica a dica Corra lá no canal Da Erlene Nemes Uma história e uma ideia E lá você vai ter o passo a passo De como confeccionar Essa linda arca Em menos de 10 minutos Na descrição desse vídeo E também nos comentários Vou deixar o link Do canal dela Para facilitar aí Sua pesquisa Um abraço E aí E aí E aí E aí Obrigado.